E voltamos com mais Total War, Farrow. Será que a gente vai conseguir conquistar as cidades do nosso oponente aqui? Unificar a província? Eu acho que dá pra unificar a província tranquilamente aqui. Vamos consertar a cidade? Porque ela tá toda quebrada, né? Se o cara invadir aqui, a gente vai apanhar. Eu sempre escuto. Vamos trocar a madeira por pedra, que a gente tá precisando muito. Esses caras querem... Ó, o Bai quer madeira. Vamos lá, quanta pedra você tem, Bai? Vamos lá, Bai. 400 de pedra... Olha só, cara. Vamos dar pra ele uns 282 de madeira. Boa, conseguimos bastante pedra. Vamos vir aqui. E Apo poderia receber um upgrade, né? Seria interessante. Maguido também. Mas vamos melhorar a cidade principal aqui. Ascalon. Ascalon tá parecendo uma cidade agora, né? Porque a gente tá construindo os prédios aqui certinho, né? Urushalin não tem mão de obra. Acho que precisa ser aqui. Eu vou botar... Iapo no nível 2, cara. É a única maneira de melhorar essa região aqui. Pronto. E a mão de obra... Vamos melhorar esse daqui de vasos aqui. Vamos vir aqui em Injection. Esse cara vai quebrar tudo, não vai? O que que eu posso fazer aqui em Ascalon que vai ajudar? Tirando esses prédios de nível baixo aqui. Acho que eu vou é fazer... Vou fazer produção de todos os recursos aqui, né? É um prédio bom isso aqui. Pronto. Aqui é o seguinte. Tem que ter... Tem que ter... Mano... Posto comercial aqui, né? Pronto. Agora tem que consertar o que ficou quebrado aqui. Ou não vale a pena? Acho que não vale a pena consertar nada aqui. Vamos manter essa região aqui do jeito que tá. Será que eu deveria recrutar dois Rabirus? Acho que eu não vou recrutar nada. Vamos rezar pra não ser atacado por mais de um exército. Porque o nosso exército tá com a vida baixa, né? Vamos passar. Ou será que dá pra fazer trade mais uma vez? Quem precisa de madeira aqui? Bibulus? Deixa eu ver, Ramsés. A guerra civil egípcia tá louca, né? Deixa eu ver. 600? Eu vou te dar madeira, Ramsés. Pronto. Caramba, tem muita madeira, cara. Eu vou fazer trade só com quem é legal comigo, galera. O Ramsés foi legal comigo. Aceitou fazer paz comigo. Quer dizer, ele não declarou guerra, né? Fine. Mas ele aceitou ficar de boa comigo. O que vale a pena lembrar aqui. Vamos ver se a gente melhora... Ah, tem que melhorar a horda desse cara aqui, né? Ou não vale a pena? Eu acho que esse cara aqui é melhor continuar como exército... Exército normal. Pronto. Agora que eu me liguei, eu não vou nem mais recrutar aquelas unidades que eu tava antes. Fica com esse exército aqui normal aqui. Vamos pegar os bônus aqui com ele. Vamos fazer o seguinte. Aqui em Ascalão vai ter unidade boa, né? Ou vai levar quatro turnos. Pô, vai levar quatro turnos? Já tá de sacanagem, né? Pera aí. Vamos rushar aqui. Vamos recrutar. Vamos vir aqui, pera aí. Pega aqui a emboscada. Pronto. Vamos rushar aqui no próximo turno, recrutar unidades boas em Ascalão. Escalão aqui. Aqui, talvez eu conserte o bronze deles. É a única coisa que eu quero saber aqui. Construção disponível do ar. Ah! Não tem como, droga. Vou ter que guardar a pedra que eu consegui pra construir minhas coisas aqui. Por que eu não tô ganhando bônus de religião, hein? Ah, esse prédio aqui não dá... Ah, esse aqui... Só o nível dois da graça. Beleza. Bom. Talvez uma torre de vigia? Vamos fazer uma torre de vigia aqui. Vamos começar a construir umas paradas aqui pro cara ter que destruir elas. Ao invés dele conseguir lutar com a gente, né? Ah, eu já posso fazer prédios religiosos, pessoas. Vamos vir aqui. Vamos desfazer esse prédio aqui? Ou não... Depois eu faço, vai. Quando eu unificar a província, eu começo a fazer prédio religioso. Vamos lá. Ó o cara tretando. Beleza. Vamos brigar com esse maluco aqui. Filho da mãe, cara. Atacou a gente. Ah, desgraçado. Vamos lutar. Não temos escolha. Olha só. Vai ser de igual pra igual a porradaria aqui. Ah, deixa eu ver aqui a porcentagem de chance de duelar aqui. Vamos salvar. Será que vale a pena tentar duelar e matar alguém? Vamos lá. Conseguimos. Matamos o general inimigo. Olha. O que que mudou aqui? Agora nós somos construtores aqui. Nós éramos artesãos. Agora nós somos construtores. Isso aqui é muito bom, cara. Essa mecânica é boa demais. Ah, eu poderia dar a volta aqui e atacar a capital. Mas vamos vir aqui. Declararam guerra contra nós. Nós não podemos simplesmente sair daqui. Ah, não há homens reales aqui. Milícia Palastro? Dá pra recrutar umas... Com as milícias aqui. Uns espadachins bem poderosos aqui. Aí sim, hein. O Urushalen pode receber o upgrade. Mas Pell pode receber um prédio aqui. Eu acho que eu vou ter que fazer... Acho que eu vou fazer um upgrade aqui. Deixa eu ver... Estruturas danificadas em a mão. Mão de obra talvez seja útil. Acho que eu vou é fazer mão de obra aqui. Conserta aqui esses prédios aqui. Aqui acho que não vai mais sobrar, né? Aqui não vai mais sobrar pra fazer o que eu queria. Ah, sobra sim, ó. Produção de recursos. Vamos lá. Mais madeira. Se eu precisar de defesa, eu acho que eu não vou precisar... Que essa facção não sofre penalidades. Acho que o povo do mar não ataca essa facção. Eu tenho quase certeza. Então eu não vou precisar me preocupar com eles. Ae, maluco. Vocês não tem general, né? Vamos lá. E vamos lá. Vamos ficar aqui em cima. Que eu acho que os nossos inimigos Rabiru vão vir pra cima da gente. Vamos lá devagar aqui. Estamos em menor número, né? Apanhando. Temos uns arqueiros Rabiru aqui. Eu vou mesclar as unidades da facção com as unidades nativas. É a única coisa que eu posso fazer que eu sei que vai ser útil. Nessa... Nessa campanha aqui. Vamos vir aqui com os nossos carros de boi. Mesmo sendo poucos carros de boi aqui. Mesmo a velocidade dele tendo sido afetado e tudo. Eu acho que eu consigo usar esses três carros de boi aqui pra matar umas unidades aqui. Vamos usar eles aqui. Tem muito arqueiro do outro lado, mas os fundeiros tem vantagem, né? Vamos vir pra cá. Vamos vir pra cá junto com os caras aqui. Arqueiros e fundeiros aqui. Pera aí. Vem vocês pra cá, mais pra cá, né? Vem pra essa direção aqui. Os carros de boi estão dando a volta aqui. Eu não pude usar os carros de boi bem até agora, né? Eu vou testar eles com a vida cheia, quando eles estiverem full HP, em outro lugar. Em uma batalha normal, mais campal, né? Ou numa cidade, pra eu ver se eu consigo utilizar os carros de boi. De uma maneira mais efetiva. Porque essa maneira que a gente tem aqui de usar não é muito boa, não. Boa. Vem pra cá. Toda vez que o cara fala X-Men, é como se ele estivesse falando X-Men, cara. Nunca vai sair da minha cabeça que eles estão falando X-Men. Vamos atirar lá embaixo. Vamos atirar nos arqueiros. Ô, ô, filha da puta! Olha esse cara aqui, ô! Ah, meu Deus do céu! O cara descende, é um imbecil, cara. Sempre acontece essa merda, né? Vamos mirar aqui embaixo. Os rabirus são mais fortes, cara. Não dá pra dar mole assim, não. Vamos lá, vamos vir aqui. Por que tem um cara aqui? Não! Eu esqueci desse merda aqui! Vem pra cá! Cara, vai ser difícil a troca aqui entre eles, hein? Mira aqui, maluco! Vamos vir aqui, porradaria! Tem uns caras aqui que eu não sei o que eu vou fazer. Vamos vir aqui. Vamos vir aqui. Tem uns machadeiros aqui que o negócio vai ser difícil, cara. Vamos vir aqui pra frente. Travadinha que não pode faltar! Aquela travada que não pode faltar no combate, cara. Vamos lá. Vem aqui pra cima. Beleza. Caralho! Pegaram os carros de boi, galera! Corre pra cá, carro de boi. Ah, pelo menos a gente atrasou os caras aqui, né? De matarem nossos carros de boi. Eu esqueci. Ih, tempestade de areia. Fudeu. Vamos vir aqui, maluco. Caralho! Tempestade de areia, doido! E agora? Ainda bem que os caras vão errar os ataques, né? Começou a tempestade de areia, cara. Era por isso que deu aquela travadinha, tempestade de areia. Beleza, aqui eu acho que a gente ganhou. Porra, carro de boi! Porra, carro de boi! Porra, carro de boi tá agarrado aqui, cara! Sai daí, carro de boi, filha da... Caramba, cara! Bagulho lento, velho! Não vou mais usar carro de boi, não, também, que se foda. Negócio ruim de usar, cara! Lentão, porra, do carro de boi! Ó, vem aqui! Caralho, a tempestade de areia tá atorando aqui, velho! Boa, carro de boi conseguiu sair, cara! Você tá maluco? Mira aqui embaixo. Vamos mirar aqui embaixo. Vamos vir aqui com os machadeiros, aqui. Pronto, esses caras vêm aqui e acabam com esse maluco aqui. O general inimigo tá morrendo aqui, não tá... O cara não vai aguentar, não. Vamos meter a porrada aqui. Eu acho que a gente ganhou aqui. Por enquanto. Vamos ter que correr desses malucos aqui, é claro. Vem pra cá. Tempestade de areia tá atorando, hein? Isso é impossível! Mata os Javirus! Pronto, tá matando tudo. Os caras vão fugir da gente, os inimigos. Eles não vão aguentar lutar. Perfeito. Mata o general. Exterminate the general. Pronto, tá morrendo aqui. Porque esse cara morrer, vai acabar. Acabou. Matamos o general, acabou. Não vou nem ficar lutando na tempestade de areia, mano. Encerra. Toma! Meu irmão? Perdemos uma unidade de machadeiras. É foda, mas a gente conseguiu tretar. Foi bom. Pronto, o exército inimigo já era. Vamos para o seguinte. Nós precisamos de um descanso, né? Vamos conseguir muita pedra. Muita pedra! Vamos fazer trade aqui. Vamos lá. Ramses. Ramses, eu quero pedra. Eu quero pedra, Ramses. Vamos lá. Eu tô dando recurso para um dos meus maiores rivais, né? Eu vou lutar com o Ramses. Vamos lá. Quem mais quer pedra? Esse cara aqui em Amunru. Não, ele quer madeira. Eu quero alguém que tenha pedra. Ó, não precisa de pedra. Pronto. Ah, Nebhatch. Vamos lá. Pronto, consegui. Agora sim, eu tenho pedra o suficiente para melhorar nossa horda. Cara, que difícil que é, né? Às vezes jogar de horda não é fácil. Isso aqui custa muita pedra. Mas eu preciso de unidade, né? Vamos melhorar a questão da religião. Eu preciso de religião, é importante. Vamos melhorar o prédio de briga? Não. O prédio de unidade? Para liberar a espada a X o mais rápido possível? Ou não, 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 não. Cancela a construção. Deixa eu ver aqui. O prédio de... Deixa eu ver aqui o negócio, cara. O prédio de unidade, esse aqui já tem, esse aqui já tem. Tem que ter o de boi. Vamos fazer o de boi. É melhor fazer o prédio de boi rápido, né? Agora é o seguinte. Vou ter que repor o machadeiro que morreu, né? The Palisette, welcome all. E eu acho que eu vou mandar uns fundeiros embora, né? Eu vou precisar de arqueiro. Eles ganham bônus de unidade de horda, né? Eu vou precisar dos arqueiros rabirus. Na real, eu vou mandar um e bora. Pronto. Vem o rabiru aqui. No geral, tá bom. O exército tá bom desse jeito. Eu tenho as unidades mais fortes e misturado com nativos. Não tem mais o que construir aqui. Eu tenho muita, muita, muita mão de obra ainda. Será que eu consigo mais pedra pra melhorar o conselho tribal? Vamos ver. Ó. Não, eu tô em guerra com esses merda aqui, velho. Pera aí. Quem não precisa de pedra? Pera aí, vamos lá. Iriçu. Ele tem dois mil de pedra. Um mil de pedra por madeira aí, Iriçu. Ele quer bronze. Deixa eu ver. Pronto. Irmão. Perfeito. Pronto. Eu também não vou ficar dando todo o meu recurso por aí. Vamos lá. Vamos pegar o bônus aqui. Pronto. Melhoramos a estrutura principal da horda. Perfeito, cara. Quanto maior é a horda, isso aqui é interessante, ó. Menos o custo de trabalho pra poder fazer cerco. Por isso que os cercos, eles começam rápido quando a gente tá de horda. Munição, movimentação. Essa reunião de vigias é bom, mas é só 5% que dá. Tem um deles que eu queria pôr no nível máximo que talvez fosse de munição. Não sei. Vou pensar. Sobrou pedra pra fazer o quê? Nada. Eu vou guardar. Não vou gastar pedra com ele aqui, não. A cidade tá consertada. Vamos passar o turno. A gente vai tomar a capital deles, que tem pedra pra caramba. Eu só não sei se vale a pena saquear a capital deles. Se valer a pena, eu vou saquear, né? Esses aqui tão recrutando. Eu vou invadir Gubla. Talvez não valha a pena invadir a cidade de uma vez. Talvez valha a pena ficar saqueando, mas eu vou destruir esses malucos ali. Vamos lá. E o quê? Mano. Eu acabei de fazer acordo com o cara. O cara declarou guerra contra mim. É um babaca, né? Beleza, o grau de veneração com a deusa aumentou. Pronto. Agora eu vou colocar o general aqui. Pronto. Agora ele é um devoto de Kuvava, que é a deusa deles. Vamos continuar pegando o bônus aqui. O raiozinho a gente pegou. O quê que eu tiro aqui? Vamos tirar isso aqui. Vamos colocar o raiozinho. Pronto. Atacar com força total, XP. Isso aqui é muito útil. Agora é o seguinte. Se eu andar aqui eu vou perder vida, né? Olha isso, cara. Vamos fazer isso aqui rápido. Vamos pegar o bônus aqui. Isso aqui me deixa imune a atrito? Deixa imune a atrito. Perfeito. Ainda bem que eu peguei isso aqui. Oh, não tô imune a atrito, não. Voltou. Tecnicamente eu perdi pouca vida. Como eu sou uma facção de horda, eu perco pouca vida, né? Vou destruir isso aqui para os caras não terem reforços no próximo turno. E a gente vai segurar os caras na porrada mesmo, sem medo. Aqui na região de Pell, eu acho que eu vou melhorar a questão da comida. Ou eu guardo para melhorar a escalão? Não temos escolha. Temos que guardar para melhorar isso aqui. Mas vamos melhorar aqui primeiro. Pronto. Eu vou vir aqui... Eu vou vir aqui pela terra. Com esse exército aqui. Ah, as ruas! E a gente vai brigar com os caras aqui na cidade de Gubla. Provável... Se eu tomar Gubla e entregar para o meu aliado aqui o Bai... Entregar para o Bai, ele vira meu amigo para sempre, eu acho. Será que eu... Cara, acho que eu vou tentar fazer um aliado na província. Essa seria a melhor ideia que eu poderia ter, né? Ótima ideia, by the way. Dominar a região e entregar para o Bai. Ele vira nosso amigo. Uma missãozinha é... Arauto do colapso. Vamos ver se a gente atinge o colapso. Vai demorar. Para atingir o colapso... A gente tem que destruir e devastar as coisas, né? Vamos devastar as coisas, né? É o jeito. Para atingir colapso. Vamos lá. Devasta o entreposto. Vamos devastar o posto de vigia cananita. Nossa senhora. A gente perde muita vida, cara. Complicado. Pronto. Faz o cerco em Shekshen. Eles têm uma carruagem... Maluco. Eles têm uns mercenários rabirus aqui que vão dar trabalho. Será que eu deveria me curar primeiro? Acho que eu consigo vencer esses caras aqui. Eles são bem fortinhos, né? Eu posso esperar para sempre. Vai dar merda aqui. Essa cidade vai revoltar daqui a pouco. Iapo eu não sei. Mas a de cima aqui vai revoltar daqui a pouco. Vamos melhorar as cidades aqui. Olha o exército do inimigo aqui. Maluco, fudeu. Ele vai atacar a gente na água. Vamos voltar para cá. Fio de uma égua. Ele vai atacar a gente na água, cara. Desgraçado. Deixa eu ver. 440 de madeira para fazer a cidade aqui. De pedra, no caso, né? Deixa eu ver. Saca está do meu lado. Não. Eu falo por... Eu vou romper uma de suas pedras. Para toda a mentira que você diz. Ahn... Deixa eu ver. Ae, pronto. É foda conseguir pedra, cara. Não é fácil. Quem que é bronze? Só dê-me uma excusa. O cara só tem dois, cara. O cara só tem duas pedras para mim, cara. Aí é foda. Caramba. Estou fudido. Cadê o... Cadê o Bai? Eu... Eu suponho que as coisas não precisam ficar tão contentes entre nós. Ahn... Deixa eu ver. Você aceita ouro, Bai? Meu amigo. 40... Ae, porra. Bar ganhar não é fácil. Vamos melhorar a Maguido. Pronto. Será que vale a pena consertar... Fazer logo agora? Vamos fazer logo agora? Pronto. Já termina a cidade agora. Ela já vai ter uma guarnição um pouquinho melhor aqui. Eu já vou poder defender... É... Dos caras que estão invadindo com esse exército aqui. Vamos lá. No próximo turno, esse cara vai atacar a gente no campo de batalha. A porrada vai estancar. E a gente vai lutar com ele. Todos os guerreiros são valentos. Ah, o cara quer paz comigo, ó. E o Irsu... Olha o Irsu invadindo aqui. Cara, eu não vou fazer paz com você. Sinto muito, meu amigo. Vocês são covardes. Vamos lutar. Vamos salvar aqui. E é o seguinte. O general tem que ir pro saco. Duelo com o general. Ih, o maluco declarou guerra junto. Olha isso, cara. Começou uma... Começou uma canalice aqui dos caras, velho. Ó, o outro já declarou guerra e já veio pra cá. O outro veio pra cá. Quer dizer... Aparentemente vai vir um cara aqui, não vai? Eu cheiro de terra. Como é que eu vou fazer aqui, doido? Vá lá. Vá! Vamos tentar fazer uma emboscada aqui. O cara de... Olha isso, cara. Do nada a guerra. Será que eu consigo fazer paz com isso? Deixa eu ver aqui. Por que que o Insul declarou guerra contra mim, cara? Ele é louco? Deixa eu ver. Dois mil de bronze. Três mil de bronze. Deixa eu ver aqui se eu consigo... Dar um dinheiro pra ele. Subornar ele. Pronto. Cara, eu vou ter que fazer isso. Vai embora. O que você tá fazendo aqui, babaca? Do nada o cara declarou guerra. Ah lá, ganhei até um achievementzinho por fazer paz com o cara. Agora, o outro lado ali vai ser tomado. O outro lado aqui já era, né? Que esse maluco de Berseba vai vir aqui. Eu vou destruir ele. Ele vai simplesmente tomar essa região aqui pra ele, babaquinha. Ou eu meto... Ah, ele saqueou e foi embora, né? Safado. Beleza. É safado ele, né? É filho da mãe, cara. Vamos melhorar a ordem pública nessa região. Ele não atacou, não. Ele só quebrou e foi embora. Vamos lá. Aqui a gente tinha derrotado o general deles na briga. Quer dizer, no duelo, né? Eles não têm arqueiros. Nossa invasão vai ser perfeita aqui. Vamos lá. O cerco... A Shechen. Cara... Essa batalha foi um lixo. Eu voltei pra avisar... Que eu não consegui ganhar. O jogo fala que é uma vitória cadmina. Eu não consegui ganhar. Eu não consegui ganhar. Eu vou auto-resolver. Porque eu não consegui ganhar. Eu batalhei essa porra três vezes. Três vezes. Três. E nas três vezes eu tomei uma surra. E eu não consegui passar do portão. Isso não faz sentido. Como que o jogo... Tem batalhas que são bizarras e difíceis. Não deveria ser difícil do jeito que foi. Eu não deveria ter tomado a surra que eu tomei. Foi muito difícil fazer essa batalha aqui, cara. Nativos. Destrói isso aqui. Cara, foi muito ruim. Eu fiquei um tempão tentando fazer essa porra. Não consegui, não. Não faz sentido. Não deveria ser tão difícil assim, não. Ah, deixa eu ver. Tem arqueiro Shazu aqui. Acho que tá na hora... Eu vou fazer banquete com esse carro de boi aqui. Pronto, vai virar comida. Já tá na hora de recrutar umas unidades, né? Eu vou mandar esses rabirus tudo embora aqui. Eu vou mandar esses fundeiros tudo embora. Vai embora. Vamos começar a recrutar Shazus, que são melhores, né? Ao invés de ficar com esses caras aqui. E eu poderia recrutar uns escaramussadores, né? Todos os guerradores são valentos. Coloque sua força em uso. Vamos recrutar uns dois escaramussadores. E vamos ver o que a gente faz depois com as unidades aqui. Quebraram aqui. Não tem nada que eu possa fazer. Vai ter revolta aqui. Mas eu consegui me defender do Irsu, né? Será que se eu ficar invisível aqui eu consigo emboscar o canalha? Eu acho que eu consigo. Vamos passar o turno. A ira do mar. Ok. Outras tribos do povo do mar invadem. O cara tá com a gente pelas costas aqui, o desgraçado. Vamos atacar ele. Vamos atacar o bônus aqui. Decreto real de crescimento em mão de obra. Farewell, Canaanite! Pronto. Se ferrou, né, trouxa? Vitória acirrada. Eu acho que não preciso lutar, não. Nós temos uma vantagem muito clara aqui. Que é das unidades, né? Eu vou matar, vou pegar pra mim. Pronto. Acabei com você, trouxa. Adeus. Vitória incontestável. Sim. Ok. Meio de vocês. Vitória incontestável. O cara veio de lá do inferno pra morrer aqui. É um babaca, né? Da próxima não me enche o saco, irmão. Vai embora. Maluco escroto. Eu acho que eu não posso... Não posso trocar pra horda agora, né? Esses caras aqui, hein? Deixa eu matar esses revoltosos aqui. Nossa, incontestável. O carro de boi sempre apanha, né? Eu acho que eu vou tá... Eu tô cagando com esse carro de boi, cara. Tá me dando tanto trabalho ter um carro de boi. Ele fica apanhando tanto que eu não gosto mais dele, não. Vamos lá. Vamos pegar isso aqui. Manutenção. Deixa eu vir aqui pra essa região aqui. Deixa eu ver... Vamos fazer uma defesa aqui. Pra quando o Irsu ou o nosso vizinho nos atacar aqui. Deixa eu ver... Não tem nada que eu posso fazer pra dar um upgrade aqui. Eu queria muito pegar... Barraco de boi a... Isso aqui dá mais uma unidade de carro de boi. Isso aqui... Carro de boi não é ruim, né? Não é ruim. Mas... No momento não tá ajudando. Eu acho que eu preciso de machadeiros mais fortes. É o que eu preciso aqui. Vamos botar acampamento. Vamos vir aqui no trade. O que que eu posso entregar pros caras? Fazer acordo com o Irsu é arriscado. Porque o cara é um canalha, né? O cara é um canalha, né? Vamos lá. Mil quinhentos e pouco de pedra com Ramses. Deixa eu ver... Duzentos aqui. Ramses que é madeira também. Deixa eu ver... Nossa Senhora! Ah lá, cara! Haha! Acho que tá bom. Vamos lá. Ainda vai faltar? Ah, eu fiquei sem madeira agora. Ficar sem madeira é um problema. Tudo bem. Os povos do mar têm bastante recurso, né? Quanto que eu preciso ter pra poder dar o upgrade? Eu preciso de 769 de pedra. Eu vou guardar. Vou guardar a pedra que eu tenho pra dar upgrade nas regiões aqui. O cara quebrou a cidade inteira. Eu não vou nem consertar. Se foda. Deixa quebrada a cidade aqui. Aqui eu tenho que dar upgrade pra... Ver, 200? Pronto. Sobrou ainda, né? Entreposto. Ah, equipamento. O que que eu posso equipar aqui? Incenso. Ah. Tá uma boa, né? Vamos fazer entreposto religioso aqui. Já vamos fazer aqui o... O negócio do... Aldeia Pelesete aqui. E eu acho que é uma boa fazer, né? Uma torre de vigia aqui pra gente não se ferrar. Deixa eu ver. Não tem nada que eu queira fazer aqui. Nem dá, porque... Deixa eu ver. Não vai ter mão de obra, né? Não tem madeira, droga. Vamos recrutar dois arqueiros? Pera aí. Não, vai. Vamos recrutar um arqueiro e um rabiru, né? Um desses malucos que joga lança. Acho que é melhor. Acho que é melhor tentar conseguir madeira. Agora que eu tô pensando. Vamos lá, NebHatch. Deixa eu ver. 500 de madeira. Vocês aceitam dinheiro? Meu Deus do céu. 300? 300? Vamos lá. Eu vou fazer isso. Vou ter que melhorar aqui. Isso aqui tá nível 2. Vai pro 3. Isso aqui é bônus. Olha, custo de estrutura de horda diminui. Isso é muito útil, não é? Mais dano, mais armadura. Isso aqui melhora o quê? XP? Tem coisa aqui que é muito bom, cara, pra ter. Mas eu preciso de unidades. Vamos lá. Pronto. Pegar isso aqui nível 4. Depois a gente dá uns upgrades bons aqui. Unidade é mais importante. Não adianta, né? Deixa eu ver. Nível de recrutamento. Treino. Distrito dos construtores é bom, né? Eu não tenho pedra. Agora eu vou ter pedra aqui. Eu tinha me esquecido que essa província é uma província de pedra, né? Cidade toda quebrada, mano. Vai continuar quebrada. Vou deixar quebrada, porque eu não sou trouxa. Vamos passar o turno. Eu vou vir aqui depois. Eu vou acabar com esse maluco aqui. Mas por enquanto, né? Ah, tem os Berseba aqui, né? Será que eu consigo fazer parte com o desgraçado? Vamos lá. Eu acho que ele aceita fazer paz. Eu vou tirar tudo dele. Eu vou tirar tudo dele. Deixa eu ver o que eu posso tirar dele aqui. Bronze. Deixa eu ver. Deixa eu ver. 400 de bronze. Porra, tá de sacanagem, maluco. Deixa eu ver. Comida? Não. Comida é bom. Ele precisa de todos os recursos. Vamos pegar comida, vai. Vamos lá. Não enche mais o meu saco, não, babaca. Fica aí no teu canto aí, cara chato. Vamos passar o turninho. Agora, os caras estão de sacanagem, né? Eles estão quebrando tudo que a gente tem aqui. Olha isso. Não vou nem consertar, mano. O cara devastou aqui. Eu não vou nem consertar. É babaquice, né? Se ele atacar a cidade, eu defendo. Não tem muito o que fazer. Beleza. Eu acho que eu vou ter que sair daqui. Vou ter que sair daqui pra poder atacar esses malucos aqui e me defender. Dá pra vir pra água? Não dá pra vir pra água, não, cara. Olha essa merda. Só tem como dar a volta. Vai demorar um ano pra dar a volta aqui. Vamos fazer o seguinte. Esse exército vai ter que vir por cima. Não tem escolha. Vamos perder vida no caminho aqui. Vamos perder vida pra atrito. Um esforço difícil. Não vou pegar bônus de emboscada, não. Vem aqui. Não vou pegar bônus nenhum de emboscada. Só vamos direto. Pronto. Agora a gente chega ali. É muita movimentação que a gente ganha. Pronto. Vou vir aqui direto. Vou tomar a capital desse merda. Capital não, né? A cidade desse merda aqui. Vai continuar destruindo minhas coisas, né, babaco? Vamos construir um negócio aqui de religião. Você tá fudido. Meus deuses vão acabar com você. Dá pra dar bônus aqui? Vamos dar um bônus aqui. Satisfação é menos custo de construção. Dá pra buffar as cidades aqui. Maguido é a mesma coisa. Pronto. Ascalon. Vamos lá. Vamos buffar todas elas. Produz menos recursos, mas não tem problema, não. No momento não é o que a gente quer, não. Não tem nem como consertar isso aqui. Maluco! O exército deles é mais forte do que o meu. Agora que eu tô vendo. Aqui precisa de ordem pública. O exército dos caras é mais forte que o meu. Agora que eu vi as unidades que o cara tem ali no holster dele, cara. O que eu vou fazer aqui? Vamos vim pra cá. Segue essa ruta! Será que eu consigo vir pra cá, pra dentro? Ai, droga. Marcha no meu ordenador! Estas são algumas coisas. Aqui dentro eu acho que eu consigo segurar. Pelo menos você. Olha isso, cara. Ele tem um monte de rabiru. E carruagem é um desgraçado esse maluco aqui. Vamos lá. Ele vai ser obrigado a nos atacar. E a gente vai se defender dele. Esse prédio aqui já tá dando bônus pra gente. Eu não acho que a gente vai ser atacado. Mas definitivamente é uma boa ideia. Já preparar uma defesa. Vou melhorar a produção de recurso aqui. Porque pedra é um recurso muito bom pra gente conseguir. Eu vou ter que consertar essas coisas aqui, né? Não tenho o que fazer. Tudo quebrado. Eu pensei que fosse reparar sozinho. Mas não consertou, não. Continuou quebrado. Ah, o cara não atacou a gente, não. Por que esse cara não atacou a gente? Acho que é medo, né? Eles preferem saquear do que atacar o nosso exército. Eu vou acabar com um deles aqui. Correu, boiola, né? Ah, correu, né? Vai morrer todo mundo aqui. Sem pena. Toma. Me dá com as armas aí. Me dá tuas armas, guria. Tuas armas, guria. Pronto. Pronto. Já pegamos um bônus aqui. Bão de investida. Isso a gente bufa no nosso general, né? Eu quero pegar o do leão aqui. Discípulo de Kuvava. Vou pegar no lugar desse ataque de flanco depois. Vem pra cá você. Pronto. Valeu a pena, babaca, atacar a gente? Valeu a pena, nojento? Derrota incontestável? Ah, não vou nem lutar. É só um carrinho de boi que perde a vida. Mas a gente não precisa lutar. Poder esses caras, mano. Oportunista. Agora eu vou pegar o meu exército e eu vou invadir sua cidade, seu trouxa. Eu não tenho mais pena, não. Agora vai ser assim. Vai ser invasão aqui. Você acha que você consegue se defender de mim, nojento? Acaba contigo. Por enquanto o Ramissé está de boa com a gente, né? Nosso vizinho egípcio. Egípcio. Assaltantes palácio com lança. Isso aqui é bom. Será que é forte contra a carruagem? Boa velocidade? Eu acho que eles substituem os machadeiros pras unidades nativas, no caso, né? Aqui, nossos machadeiros novos aqui, hein? Olha! Olha, olha, olha! Eu posso substituir os nossos machadeiros por eles. Vamos fazer isso? Não dá pra recrutar agora, né? Ou dá? Ih, dá pra recrutar. Pera aí. Vamos lá. Pera aí. Aê. Manda embora. Já recruta uns quatro machadeiros desse aqui. Pronto. Esses machadeiros aqui são os machadeiros pelessete. Esses aqui vão tancar e vão matar todo mundo. Agora a gente ficou sem bronze, mas a gente tem produção de bronze boa. Não precisa se preocupar. Será que esses saca vão entrar em guerra com a gente? Eu tô com medo. Eu tô com medo. Eu tô com tanto medo. Vamos passar. Ah lá, os caras querem... Eles vão dar... Olha! Eu aceito. Eu aceito pedra. Vamos tentar ser bons vizinhos aqui por enquanto. Ok, não atacaram a gente. Ahn... Será que eu preciso com esse cara aqui atacar o inimigo aqui? Eu acho que basta o pelessete sozinho. Vou vir aqui. E ele sozinho consegue matar esses inimigos aqui. Caraca, tem muito arqueiro do outro lado, hein? Só tem filha da puta. Vamos vir aqui. Cerca. Ahn... Pilha ou devasta? Vamos devastar. Eu não vou usar esses entrepostos aqui. É melhor devastar. Agora é o seguinte. Aqui em cima não precisa, né? Aqui em Amon, aqui em Pell. Aqui em cima... Acho que fazer um prédio religioso ajuda, né? Já tá na hora. Aqui em Ascalon eu vou fazer... Defesa militar. Essa cidade não pode cair de jeito nenhum. Yapo. Yapo. Magido precisa... Deixa eu ver o que eu posso fazer com os prédios. Acho que é melhor dar upgrade nos prédios do que fazer outras coisas, né? Tipo satisfação e influência, né? É melhor do que ficar gastando tudo de uma vez. Aqui em cima não. Aqui embaixo não. Madeira. Eu vou melhorar isso aqui pra poder fazer mais madeira. Perfeito. Não preciso mais ficar me preocupando... Com essas paradas aqui. Escassez de recursos. Bronze. Justamente o recurso que a gente mais usa pra ter exército, né? Não precisa nem lutar isso aqui. Não vim aqui. Vitória incontestável. Não precisa nem lutar isso aqui. Dois exércitos, ó. Vamos lá. É a minha vingança, cara. Vocês ficaram saqueando meu território, né? Espoliar e ocupar, mas daí tem bom. Vamos lá. Pronto. Eu general pôr de nível aqui. Chance de emboscar? Emboscar é... É coisa de gente suja. Não vou ficar pegando bônus de emboscada, não. Olha aqui. Temos um... Temos um território aqui que vai ser completamente nosso. Já, já. Aqui eu vou estar fazendo, de fato... É... Religião. Mas aqui em cima eu vou estar fazendo entreposto. Acontece em mim. Pronto. Vamos pegar o bônus do leão no lugar desse aqui. Vamos lá. Agora sim. Mais moral, mais defesa e mais ataque pra todo mundo. Maluco, esse general aqui é muito foda. Ele tem uns bônus bem legais. Eu não vou saquear o território do Ramses. Eu não sou mal, de verdade. Eu queria pegar um negócio pra não sofrer atrito. Mas acho que não tem, não. Vamos vir aqui direto. Vamos passar pelo deserto aqui sem medo de perder vida. No próximo turno a gente... A gente causa um estraguinho aqui. Pou voado danificado. Vai continuar danificado. Não tem o Rabiru. Não tem o Rabiru bom pra recrutar. Vou destruir isso aqui. Deixa isso aqui quebrado. Vamos lá. Isso também vai passar. Caramba! O inimigo virou vassalo do Ramses. Ah, Ramses. Ah, Ramses. Será que eu tô pronto pra declarar guerra contra o Ramses? Prontos ou não, aqui vou eu. Nossa, cara. Nossa, Ramses. Arrumou problema, hein, Ramses. A vida não é verdade. Eu vou ter que tomar essa região aqui primeiro, é claro. Eu não vou poder... Deixa eu ver. Eu acho que eu já posso andar até aqui e declarar a guerra, né? Andar pela estradinha não perde vida. Ô, Ramses, tu... Tu me força a mão, Ramses. Aí não, Ramses. Eu posso dar um upgrade aqui em Amon, mas eu quero pedra. Pronto. Pedra é o que eu quero. Aqui em cima eu não sei o que fazer. Eu vou proteger meus irmãos. Eu vou perder vida, não tem como não perder vida aqui. Esse exército é fraquíssimo. Eu acho que com um exército só eu tomo a cidade. Vamos ver aqui. Como esse exército é de horda, né? Não tem problema. Destrói isso aqui. Devasta. Vamos vir aqui. Essa cidade é de bronze. Perfeito. Caramba, é tudo cananita pré-estabelecido, né? Complicado. Vamos voltar aqui. Nosso exército de cananitas tá fraquíssimo. Precisa trocar. Tem uns arqueiros rabirus aqui pra recrutar. Vamos fazer aqui o... Privilégio... Não, não vou trocar pra horda, não. Na moral. Vamos recrutar dois arqueiros aqui, hein? E depois a gente volta pra cá, pra nossa cidade e recruta uns lanceiros. Vamos ter que entrar em treta com o Ramsés aqui, cara. Ah, Ramsés. Ok, cadê o Ramsés? Ele não veio pra cá. Ele não nos atacou. Beleza, pegamos um decreto de reposição aqui que vai ajudar a gente pra caramba. Bronze? Eu não quero bronze, não. Eu ia pegar alguma coisa que eu não me lembro. Espaço de recrutamento. XP de batalha. Produção de todos os recursos. Vamos pegar aqui, ó. Unidades nativas e estabelecidas. Vamos pegar isso aqui. Tem coisa boa aqui. Não vale a pena vir pra cá. Vamos voltar pra cá. Cara, não tem estrada daqui pra cá. Coletar suprimento. Isso é interessante. Vamos orar pra Kuvava. Vamos vir pra cá. Chegando aqui, a gente recruta umas unidades novas e toma a Azat. Era inevitável, né? Entrar em guerra com o Ramsés era inevitável. Tem um recrutamento especial de carro de boi, mas eu vou sacrificar. Então, sacrifico o carro de boi aqui pra banquete. Escassez de recurso. Bronze. Eu vou tomar a região aqui. Eu vou tomar essa cidade aqui. Ela vai ser minha. Não, tô aqui. Eu vou tá fazendo depois uma parada de... De entreposto. Vamos lá. Agora eu tenho duas torres de cerco pra poder tomar a região aqui. Simboiras. E vamos lá. Vamos subir por aqui. Eu tinha uma torre de cerco bugada, cara. Não conseguia mexer nela. Vamos ir pros portões aqui o mais rápido possível. Será que eu consigo com esses caras aqui? Com esses arqueiros. Meter tiro aqui dentro? Ou só não vou conseguir? Eu acho que é impossível, né? Eu vou ficar parado aqui. Vamos tentar se aproximar. Aqui é lama, né? Agora que eu tô vendo. Não tem problema. Não tem problema que haja lama aqui, porque a torre de cerco vai segurar o máximo de... Olha lá, cara. Ei, fogo! Ei, não! Três por cento, quatro por cento, cinco por cento. Tá tacando fogo aqui. Fica uma égua. Vamos vir aqui. Tomara que não consigam tacar fogo na torre, né? Vinte e quatro por cento. Seis por cento. Maluco? Tomara que não queima. Tomara que não queime a torre. Vem pra cá, você e você. Vem pra cá, você e você. Sobe aqui nessa merda aqui. Uma torre chegou. Beleza, os caras tão descendo aqui. Ataque esses merdas aqui. Vai ser de... Nossa, tão atacando o general com tudo aqui, né? Boa. Entra. Porrada. Porrada, entra. Sem medo. Será que eu consigo mirar aqui dentro no general deles ou mirar... Tipo, mirar aqui. Não, filha da puta. Mexi na torre de cerco sem querer. Pra cá. Coloca medo aqui. Coloca medo em todo mundo aqui. Vamos vir aqui, ataca. Dá pra matar todo mundo aqui dentro. Cara, vou entrar... Vamos vir aqui. Aqui é bem melhor. Mata aqui, esses caras aqui não vão passar não, vamos quebrar aqui a barreira dos malucos aqui. Se a gente não matar esse general aqui não vai adiantar muita coisa não, aqui a gente tá matando aqui com as flechadinhas né, aí sim, vamos mirar aqui, aqui a gente já ganhou aqui, essa troca aqui a gente já ganhou. Vamos vir aqui pra baixo, com esses caras aqui. Vou tentar mandar o carro de boia aqui pra dentro, não vai adiantar, carro de boia ruim. Vamos subir aqui com o nosso general aqui. Ah, tinha uma carruagem inimiga aqui dentro, olha que palhaçada. Sobe aqui maluco, vou mandar uns caras aqui pra cima, boa. Pô, nosso general tá aqui batendo nos arqueiros inimigos aqui. Esse cara não quer subir escada não, porra, olha isso! Tu bota pro cara subir e ele fica parado. Quer isso? Vai paraigo. Toma pro Carro de boi Aê Eu acho o carro de boi agora Tá sendo um pouquinho mais útil Mas tava inútil antes Vamos vir aqui Matam essa carruagem aqui Deu pra ver uma melhora Significativa das nossas unidades Corpo a corpo Elas estão muito mais fortes Antes as unidades corpo a corpo Tinham dificuldade de Dificuldade de passar pelos caras O que falta aqui pra morrer O que falta aqui, acabou? Acabou ou não acabou aqui? O que falta aqui? O que tá faltando aqui, cara? Aê Ah, tinha o general ali Mano Que batalha merda Tinha um general ali Ok Eu preciso de mais um arqueiro Pra ficar bom o exército E talvez mais um escaramuçador Ahn Espoliar e ocupar Ou só ocupar Devastar vai me dar bronze pra caramba Pedra pra caramba Caraca Devastar seria bom, não seria? Cara Devastar vai me salvar Olha isso Eu vou devastar essa cidade Pronto 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 Isso é o que você ganha Por me trair Isso é o que você ganha Por me trair Por me atacar pelas costas E por se aliar Com o maldito do Ramsess Seu desgraçado É o que você ganha Deixa eu ver aqui Eu não vou mais usar A habilidade do boi De duelar Talvez seja Uma habilidade Que eu não queira mais Eu acho que eu vou usar O negócio do barquinho aqui Vamos lá Movimento no mar Manutenção Eu vou usar pela manutenção E reposição Essa parada aqui Beleza Não temos mais Que nos preocupar Com Com É Inimigos Vindo dessa direção Aqui Eu vou colonizar Rathor Logo em seguida Não vou deixar ela Abandonada Se não é um desperdício A deixar essa cidade Abandonada Vamos melhorar Que Acho que não tem o que fazer aqui Só a produção de recurso Eu devastei ela Para ajudar no colapso Quando você devasta os caras Você ajuda no colapso Será que seria uma boa Conceder privilégio de horda aqui? Ou eu continuo Com o exército Na moralzinho aqui Acho que é bom Continuar com o exército Na moralzinho né Um exército Na moralzinho Eu consegui tanto bronze Cara Consegui tanto bronze Nem parece que eu consegui Deixa eu ver Se dá para recrutar alguém Não Será que o Ramses vai atacar a gente? Vamos ver se eu posso fazer paz Que eu estou em guerra Com dois idiotas aqui Vamos fazer paz Com esse merda aqui Ele está ali em cima Eu caguei para ele Vamos lá Maluco Madeira Você vai me dar madeira Você vai me dar pedra Deixa eu ver Quinhentão de pedra Que é o que eu quero Você vai me dar tudo o que eu quero Você vai me dar Você vai me dar seu ouro também Inxalá Quanto ouro Me dá tudo aí Pronto 44 Vamos lá Pronto Paz com você E eu vou destruir seu mestre Eu vou destruir Ramses Melhorar a escalão Ou melhorar a produção Vamos melhorar nossa capital Melhorar nossa capital É a melhor coisa que a gente pode fazer aqui Melhorar a mão Ou melhorar a produção Melhorar a produção aqui Melhorar a produção de ouro Vamos melhorar a produção de ouro É um recurso muito valioso Que a gente tem aqui Devastação é tão bom Mas ao mesmo tempo A gente perde a oportunidade De expandir Infelizmente A gente não vai mais expandir Espera Eu tô com dois bônus A impressão minha Parece que eu fico com dois bônus Aqui O mundo ainda está mudando Todos os guerriros Estão valentes Deixa eu ver como é que tá aqui A parada de hordas As estruturas Eu posso dar upgrade aqui Mas o jogo não vai deixar Eu tô com todo o recurso necessário Vamos ver se já dá pra atacar aqui Azat tem o que? Azat tem um exército Hum... Azat tem um exército Bem pesado aqui, hein Vamos lá Eu consigo ganhar dos egípcios Vamos fazer aqui o cerco aqui Não terá egípcio Não deixaremos egípcio sobre pedra Ih, maluco Vocês não se curam não no deserto Essas babacas Aí é foda Fica aqui um pouco então Pra se curar Mais um turno parado O que a gente ganhou aqui? A gente voltou pra construtores Que é um bônus É um bônus interessante Voltar pra construtores Eu tenho que melhorar isso aqui Assim que eu melhorar a cidade Deixa eu ver 500 Será? Vamos lá Mas tô com zero de mão de obra Não vale a pena Espera, vai levar três turnos Vamos melhorar logo agora No próximo turno A gente começa a fazer Um... Umas paradas melhores aqui Vamos lá Ok Vitória Cadmina? É... Eu vou aí, meu irmão O Runcest tá bem ali do lado Desgraçado Vamos melhorar aqui Melhorando aqui A gente pode dar aqueles upgrade Bão Deixa eu ver Melhor aqui Tamo pronto Vamos vir aqui Vamos perder aquela vida No deserto Mas não tem problema não A gente recupera depois Depois que acabar o turno Pronto Vitória incontestável Ninguém vai morrer não Ou o carro de boi Não Pensei que o carro de boi Fosse perder vida O carro de boi tem mania De ficar com o HP baixo, né? Vamos pegar Reposição Pronto Devasta Devastando A cidade Eu acho que eu consigo Tomar a cidade de Azat Caramba, hein? Vamos vir aqui Não sei se dá pra fazer O que eu quero É O 20 stack Cara, o Hamseh Ah, 20 12 Será Que dá pra lutar? Vamos vir aqui Toma essa cidade aqui Vai ser incontestável De novo Meu medo É perder vida Aqui É perder vida Demais E o Hamseh Juntar 3 exércitos Na gente Pronto Ganhamos aqui Vamos só ocupar normal Pronto Tomamos Olha lá Contrabandista Ganhamos um personagemzinho Essa mulher Diminui o turno Que eu fico ferido Vamos pegar aqui Esse cara aqui Vamos botar a ponta De enxofre Pronto As flechas Dão mais dano agora Agora Pega Replenish Vamos fazer o seguinte O Hamseh Está logo ali Ele vai dar trabalho Cara Ele vai vir Eu já estou até vendo Ele vai vir aqui Full Medjay Com o exército Caraca Vamos recuar Pra não apanhar aqui Eu já recuo pra cá Porque eu sou povarde Eles vão fazer um cerco Eles vão começar A devastar tudo É meio óbvio Eles vão quebrar tudo Na porrada aqui Eu vou ter que atacar ele Não tenho escolha Mas não vai poder ser Nesse turno Porque eu quero lutar Com ele com força total Não pode ser agora Se eu atacar ele agora Eu vou perder Ele vai fazer um baita de um cerco aqui Caramba O Hamseh vai acabar comigo Eu já estou até vendo isso Vamos recrutar um arqueiro Rabiru aqui O Hamseh vai Tomara que ele saqueie aqui Saqueie aqui Pra não encher meu saco Vamos passar A IA não é tão inteligente Quanto a gente espera Meu amigo Ah meu amigo Eles cercaram a gente Com três exércitos aqui Um Dois Três Não tem como lutar Isso nunca Não tem como lutar Caralho Eles são mais inteligentes Beleza Perdi Já era meu segundo exército Eu não tinha nem como Eu não tinha nem como Não tomar a cidade Eu ia perder de qualquer jeito Se eu soubesse Que ele ia juntar Três exércitos em mim Eu devastava a cidade dele Babaca Ah Ele pilhou Ah É agora que vai morrer Hamseh É agora Eu vou fazer um novo exército Você está fudido Ele pilhou Ele não ocupou Ele é nojento Ok Tá bom Eu vou consertar a cidade Eu vou vingar o meu soldado caído Olha isso Olha isso aqui Fraco Fraco Será que eu peito Dois exércitos Do Ramesses Será que eu consigo Vamos melhorar A cidade de Amon Aqui Eu acho que eu dou conta De lutar contra dois exércitos Do Ramesses Deixa eu ver Vamos fazer defesa Construção Bom Eu tenho condições Ele também tem Mas será que eu sou mais forte? Conflicto Eu tenho que lutar com ele Caraca 20 stacks Maluco Olha Haha Eu consigo peitar o Ramesses Eu consigo acabar com o Ramesses Aqui cara Ramesses Ramesses O que você fez? Eu pensei que eu não fosse conseguir Eu pensei que eu não fosse conseguir Vamos lá Aê Vamos lá Eu vou esperar eles aqui embaixo Mas eu vou usar os meus machadeiros Aqui em cima O Ramesses está cansadão Ele vai Se aproveitar da vantagem que ele tem no terreno E eu não tenho o que fazer Eu tenho que lutar contra ele aqui Aqui é a melhor maneira de lutar contra ele Deixa eu botar os carros de boi aqui em cima Ele vai juntar os dois stacks dele Ele é fraco O Ramesses está fraquíssimo cara É o pior momento do Ramesses agora no começo do jogo Agora que eu me lembrei Ele está em guerra civil né Como é que ele vai lutar contra mim em guerra civil? Vai vir um mormaço Eles vão todos ficar cansados né Só tinha Só tinha algumas unidades Agora vão ter todas cansadas Ele não está em carruagem Eu tenho que tomar cuidado para o Ramesses me trucidar aqui Ó Ó o cara indo lá Vamos vir aqui Cadê o carro de boi? Pra cima não vai dar para passar Eu acho que isso aqui vai ser aquela palhaçada né Eles vão ficar vindo Eu não vou conseguir descer Eles vão ficar vindo Eu não vou conseguir descer Eles vão ficar vindo Eu não vou conseguir descer Vamos ficar fazendo isso toda hora Agora está descendo os machadeiros aqui Os conscritos aqui Vamos ficar parados aqui Eles vão atirar na gente A gente corre para cá Eles atiram na gente A gente corre Vamos pegar o carro de boi Vamos vir aqui Vamos lá Com o carro de boi O carro de boi É a única coisa que mata aqui Os assaltantes mediais são bem fortes Tem que tomar cuidado Vamos vir aqui Continua atropelando Continua descendo para cá Não adianta de nada Vamos vir aqui Nosso carro de boi está preso Eu estou clicando para vir O carro de boi está voltando Carro de boi Filha da puta Eu não vou mais usar carro de boi Eu não vou mais usar carro de boi Na moral cara Mano Que ódio que me dá Eu estou com aquele ódio mortal Do carro de boi Na moral cara E é um dano bom Mas porra Ficou preso cara Matou Matou bastante mediar Matou bastante unidade E depois não fez porra nenhuma Ó Vim aqui Eles não vão descer cara Porra Vamos ter que vir aqui Vamos ter que vir aqui devagar Eu estou com medo de usar esse carro de boi cara Não presta para porra nenhuma O Ramesses está vindo aqui por que? O Ramesses quer morrer? Olha isso cara Eles ficam lá em cima Essa é a pior batalha que eu já vi na minha vida Na moral Eu vou matar esses caras aqui Com os arqueiros aqui Vai morrer tudo aqui ó As milícias do baixo egito estão tudo morrendo Pronto Acabou Vamos vir aqui Eu vou me posicionar aqui em cima do morro O Ramesses não quer vir para cima? Vamos usar os carros de boi para ir para cima dos caras aqui Não quer vir para cima? A gente vai com os carros de boi aqui Vamos lá carro de boi Faça seu nome Faça seu nome carro de boi Carro de boi filha da puta Manda esses caras embora daqui Não vai fazer nada Não vai fazer nada quer ver Vai carro de boi Vai carro de boi Maluco ele é muito lento Ele tem 69 de velocidade Olha lá Não chargea Não consegue Caralho Que unidade porca Não dá Ele não consegue Olha isso cara Que bagulho ruim Esse carro de boi cara É a pior unidade que eu já vi no jogo É por isso que eles só morrem Não adianta cara Que se foda Vamos para cá Cara que unidade ruim Esse carro de boi cara O cara não me ataca não Ele fica só olhando também Filha da puta Vamos vir aqui agora Agora a gente usa o carro de boi aqui Beleza eles estão correndo Mas vai tomar Não vai conseguir tancar não Ah mano Ah mano Ah 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 Que unidade ruim Que ruim Beleza Vamos vir pra cá pra cima né Somos Olha o que a gente é obrigado a fazer Porque o jogo O jogo Tem uma IA Porca Vamos rápido Vamos rápido Não dá pra ficar aqui embaixo Tomando flechada Não dá pra ficar tomando pedrada Dos fundeiros também Vamos vir pra cá pra cima E vamos ficar aqui Negócio chato mano Olha isso Eles vão vir ou não Vai vir ou não Ah cara Vou ter que fazer isso aqui Com os meus personagens aqui Vou ter que fazer isso aqui Com os meus arqueiros Vou ter que usar os meus chazus aqui Pra atacar o cara Vamos mandar o carro de boi aqui Vamos lá Buscar aquele maluco ali Boa Atropela aqui já Acabou Corre pra cá Com o carro de boi Pra cá pra baixo Pronto Os medias vão tudo morrer aqui Esses medias não vão dar conta Tchau medias Nossa a flecha faz curva galera Olha isso A flecha fazendo curva Nossa cara Eles tem que mexer nessa animação de flecha Ela tá fazendo curva cara Olha isso Os caras vindo atrás do carro de boi Vamos pra cá Continua matando os assaltantes medias aqui Eles vão ficar sem clava Sem porrete Pronto Tá morrendo tudo já Já tá morrendo Já era Não tem mais medias aqui Vou tentar matar os arqueiros De lá de baixo né Talvez eu consiga Chazus são fortes Os caras estão vindo pra cima da gente mesmo cara Na moral É uma ousadia que eu vou te falar meu irmão Vão vir aqui Eles estão correndo ali Se mobilizando Vamos atirar lá embaixo né Atirar no Ramses não vai rolar Tá muito bom Não sei se vale a pena atirar aqui Tem uns caras aqui Tem uns caras aqui que eu não sei Vamos atirar nesses caras aqui Dessas milícias aqui do Baixo Egito Ih tá morrendo tudo Caramba Os Chazus são muito fortes cara Tá morrendo um pessoal aqui Beleza Vamos voltar pra cá Pra cima Vamos voltar pra cá Porque o Ramses tá atacando a gente agora Vamos ficar assim Vamos lá No one can break us Warriors march Start marching Move Warriors With me I choose the place Slinger tos Winds guide us Axemen Warriors march Nosso carro de boi tá chegando aqui Se ele conseguir chegar até aqui A vitória vai ser facinho Vamos vir aqui Charge aqui Vamos vir aqui Maluco Já bota Já bota a Fier aqui Vai embora Já bota a Fier nesse maluco aqui Mata aqui Pronto Já ataca aqui Certinho Cara Isso me lembra Rome 2 Por algum motivo Essa cena aqui Das unidades chegando E batendo aqui Estão me lembrando Bastante Rome Nós somos invenciáveis Lá enviá-los Vem aqui pra cima Eles são muito forte Ou é minha memória afetiva No caso do Rome 2 Eu gosto tanto de Rome Que talvez seja minha memória afetiva Eu não vou morrer Eu não vou morrer por isso Então eu vou vir aqui Pufa a investida Charge aqui Com o general Aqui a gente tá tacando lança nos caras Tá todo mundo morrendo Vamos pegar esses arqueiros aqui Esses chazuz Vem pra cá Carro de boi Vamos vir pra cima Desse cara Com o carro de boi Pronto Maluco O Ramses tá muito fudido Com a força de milhares Vamos ciclar aqui Cicla pra cá Pra cima Vem pra cá Pera aí Corre pra cá Esses caras tão fudidos Corre pra cá Corre pra cá Corre pra cá Corre pra cá Se não morre Todo mundo aqui Maluco Corre pra cá Vamos ficar aqui Esse tipo de batalha Sempre acontece, né? Os caras eles tão morrendo Aí eles ficam Indo e voltando Indo e voltando Eu enfrento todos os desafios Sorte-men Move forward March forward Atira aqui Atira aqui Vamos tacar lança aqui Varra, Beerus Mostrem algum uso Beleza Botão pra correr aqui Bota a defesa aqui geral Monta a guarda Acho que eu vou aqui embaixo Pegar esses malucos aqui Recua pra cá vocês Segura aqui geral Esses caras vêm pra cá Cadê o carro de boi? O carro de boi pegou os caras na porrada aqui Eu acho que agora tá na hora de atacar aqui, né? Vamos lá Vamos pra cima Pronto, agora tá na hora de ir pra cima Vamos vir pro nosso general aqui Vem aqui atrás Vem aqui atrás Vai, carro de boi Atropela aqui, carro de boi Oh, tem uns malucos aqui voltando Olha que desgraça Vem pra cá Olha isso aqui, cara Os inimigos tudo entupidos no lugar só Como é que faz isso aqui? Vem aqui Vem aqui Beleza, sobe aqui Conseguimos, cara Conseguimos usar o carro de boi ao nosso favor aqui Carro de boi é difícil de usar pra caramba, velho O Ramses está lá no meio dos caras lá, todo fodido Vamos vir aqui Vamos invadir essa merda aqui Boa, perdeu, né, trouxa Perdeu, né, Ramses Que isso, cara Olha essa batalha, velho Vou tentar matar o Ramses Será que eu consigo? Eu acho que não dá pra matar o Ramses Ele vai fugir Vamos tentar Vamos pegar outro general aqui Com esses caras aqui Não, Ramses fugiu Já era, não dá, não Saiu Filho do mar, égua Filho da égua Caramba, não deu Beleza Encerra Vitória heróica Ó, maluco Ah, príncipe do Egito Você é meu, príncipe do Egito Você tá fudido Vou me curar Corre, Ramses Corre Corre Maluco O Ramses se feriu A impressão minha Acho que ele se feriu, né Será que essa habilidade de atacar com força total é útil? Deixa eu ver aqui Tem uns negócios aqui que são bons, ó Movimento em terra Concede vigor poderoso Vamos lá Aê, galera Meu amigo Ramses Toma Toma Esse aqui já não é mais o Ramses O Ramses fugiu Ah Ganhamos O pão de nível de novo Ah, deixa eu ver Reposição Vamos continuar pegando aqui Bom, galera Eu vou encerrar por aqui Nós demos uma surra no lendário Ramses aqui Nós vamos melhorar a nossa horda agora As estruturas Já vou pegar espadachinha aqui Isso aqui vale a pena, né Acho que isso aqui vale a pena Deixa eu ver Acho que vale a pena pegar uns espadachinhas Ou a gente melhora isso aqui Vamos melhorar essas coisas aqui primeiro Diminui o custo de construção das coisas de horda, né É mais útil Bom Nossas unidades estão boas A gente tá avançando devagar Mas estamos invassando Invasando É... Avançando firme E... Eu só não gostei de uma coisa sobre essa facção A deusa não é boa É... Ela... Ela bufa cerco, né Bufa saque Movimento Ela não dá... Ela não... Ela tira penalidade quando eu tô saqueando Ah... General Devoto é legal É... Eu não gostei muito dela, não Talvez os outros deuses, né Leves... Não sei Não sei Talvez outros deuses do mar Obrigado por terem assistido E... Maluco Os filhos teus estão porradeiros, hein Boa... 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 Obrigado.